Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 4 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. O universo apoiará seus sonhos e ambições hoje, querido Leão, pois a lua de Capricórnio compartilha uma doce troca com o auspicioso Júpiter. Embora essas vibrações certamente tragam sorte para você, as estrelas se alinharão apenas para abrir portas, você precisará seguir com muito trabalho, organização e dedicação à sua agenda. Temas sobre liberar o passado para construir o futuro também entrarão em jogo, tornando importante que você esteja aberto a mudanças. Uma energia harmoniosa fluirá no final da tarde, quando a lua entrar em aquário e sua sétima casa solar. Este é o melhor momento para cortar a madeira morta em sua vida. Você tem se apegado a uma posição da qual não mais gosta por um senso de obrigação ou desamparo. Você estava achando difícil sair dessa situação, mas hoje poderá encontrar a coragem interior para dar o passo final. Você também será ajudado por algum evento nisso. Você se sentirá o queridinho do universo enquanto Luna dança por Ares, doce leão, ativando o setor de seu mapa que rege a sorte e a espiritualidade. Enquanto isso, uma troca útil entre o Sol e a Lua trará um impulso criativo ao seu caminho, ajudando você a se expressar de maneiras únicas. Este clima cósmico também permitirá que você se sinta bem consigo mesmo e com o trabalho que produz, pois as estrelas conspiram para levar sua confiança. Busque a liberação espiritual mais tarde esta noite, quando Luna se aproximar de Kiron, trazendo uma energia de cura perfeita para acalmar o que aflige sua alma. De certa forma, você se sente especialmente livre para ser você mesmo hoje, querido leão, ao explorar novas ideias ou compartilhar com outras pessoas. Você não tem medo de ser diferente e não se esforça para ser. As interações são focadas no crescimento e na cura. As pessoas apreciam sua visão única ou filosofia pessoal. Ainda assim, a Lua se move para sua décima casa solar de responsabilidade e responsabilidade por mais de dois dias, e você está verificando seus objetivos ou regras. Suas prioridades ou objetivos de longo prazo estão em foco. É um bom momento para colocar um pouco de energia em projetos que realmente importam para você. Os esforços de reestruturação e organização podem compensar. Em seus relacionamentos, expectativas razoáveis e a capacidade de aceitar o mal com o bem ajudam a melhorar seu vínculo. Você está meio que sozinho hoje graças à energia esquisita que permeia o dia, deixando você sem uma maneira fácil de tomar decisões. Se certo e errado parecem iguais, você tem que jogar uma moeda. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Concentre-se em construir relacionamento com seus relacionamentos profissionais, Léo. À medida que a lua entra em aquário, você pode se sentir chamado a trabalhar no aspecto de amizade de seus relacionamentos profissionais. Isso pode se referir a um colega de trabalho, colega, supervisor ou cliente. Não importa o que aconteça, você pode sentir que agora é a hora de criar um vínculo único com o outro para desenvolver seu vínculo profissional. Encontre algo que vocês dois possam compartilhar para fazer o outro se sentir especial e único. Pode ser uma piada interna peculiar ou uma conversa particular em que vocês dois se abrem sobre algo inesperado. Esteja preparado para as oportunidades financeiras que surgem em sua direção, porque tudo parece mudar de direção, Léo. Este é um momento poderoso para a regeneração e para estabelecer um novo caminho. Existem oportunidades e novas portas se abrindo para você agora. Você pode precisar se livrar de um velho padrão de pensamento ou hábito para chegar onde precisa estar. Pense no que está impedindo você ou no que está impedindo você de alcançar seu verdadeiro potencial, Lerão. Então liberte-se. Lembre-se, você tem o poder de fazer isso. Números da sorte. Seus números da sorte para 4 de dezembro são 2, 8, 13, 17, 20, 47. Amor diário. O cosmos está preparando grandes novidades hoje e amanhã, Léo. Enquanto o poderoso Marte, o planeta vermelho da paixão e impulso, dança ferozmente em sua 11ª casa solar de amizades e namoro online. Ele enviará um texto sedutor para o planeta grande capataz, Saturno, agora girando em sua 7ª casa solar de parceria. Se solteiro, você pode sentir que encontrou ouro ao se conectar com um pretendente em potencial que tem dinheiro, poder e estabilidade para trazer para a mesa, algo que você deseja muito. No entanto, se já tiverem uma parceria feliz, vocês dois podem conversar sobre maneiras de construir seu império lado a lado. Construir planos com longevidade. Você e seu parceiro estão em uma encruzilhada e não conseguem decidir quando é o momento certo para tomar uma decisão que há muito está pendente. Embora você sinta que tudo está indo bem até agora e deva seguir em frente, algo parece estar impedindo você. Bem, hoje é o seu dia. Vá em frente! Você e seu parceiro são muito apegados um ao outro e oram para que coisas boas aconteçam um ao outro. Nada lhe dará mais felicidade do que se a felicidade for um aspecto combinado. Vocês dois são pessoas muito sensíveis, sempre dispostas a ajudar e fazer concessões se necessário. Portanto, raramente há desentendimentos em sua vida. Quando se trata de tomar decisões, vocês dois sentam, deliberam e assumem a mesma responsabilidade. Essa maturidade vem de um longo período de tempo juntos. Além disso, sua compatibilidade está escrita nas estrelas. Portanto, vocês dois têm sorte um pelo outro. No trabalho. É provável que você encontre uma onda de boa sorte em empreendimentos relacionados à especulação e ao acaso. Se você estava em dúvida sobre qualquer investimento, poderá tomar uma decisão lógica e apropriada hoje. Isso terá um impacto positivo em suas finanças em uma data posterior. Também é um bom dia para comprar ou investir em imóveis ou propriedades fundiárias. A lua está em ares hoje na sua nona casa. Você se sente espiritualmente realizado no que faz. Isso te conecta a algo maior que você. Isso dá sentido à sua vida. Todas essas são questões relevantes para se refletir hoje. Pergunte a si mesmo o que você precisa em seu trabalho para que todas essas coisas façam parte de sua realidade. É tão fácil manter suas vidas práticas espirituais separadas, mas uma verdadeira vida espiritual é aquela em que o senso de sacralidade e plenitude permeia todas as áreas de sua vida, incluindo sua carreira. Saúde Enquanto sua saúde física é boa, suas emoções estão agora em um estado frágil. Qualquer estresse ou turbulência emocional afetará você. Você também está se sentindo excessivamente sensível. O estresse acumulado pode até começar a afetar sua saúde se você não tomar medidas oportunas para evitá-lo. Evite qualquer situação dramática e controvérsias, especialmente aquelas que estão perto do seu coração. Você pode se sentir mais confiante e esperançoso do que o normal, Léo, mas é importante que você não trabalhe muito hoje. Se você se inscrever em muitos projetos, pode acabar se sentindo exausto e irritado. Arranje tempo para o autocuidado para garantir uma atitude positiva hoje. A calcita clara limpará sua energia e amplificará todos os bons sentimentos que você tiver hoje. Coloque um pedaço de calcita transparente em seu altar, feche os olhos e imagine a energia curativa lavando seu corpo. Quinoa é um grão popular que é rico em nutrientes como fibras e magnésio. Faça uma tigela de Buda com quinoa, abacate, pepino, grão de bico e molho de tahine para saúde e energia hoje, Léo. Família e amigos É um grande dia. Você pode voltar para o seu ex-amor. Vocês tiveram certa diferença entre vocês quando se separaram de sua amada. No entanto, você deve reservar um tempo para pensar em morar juntos novamente, pois este não é um dia muito bom para tomar qualquer decisão. Você terá tempo suficiente para descobrir o que quer que tenha em mente. Olhe para você, Léo. Ninguém pode diminuir sua chama em um dia como este. A intuitiva Lua e a romântica Vênus estão se unindo em um trígono harmonioso nas partes mais amantes do prazer de seus mapas para proporcionar a você um dia repleto de possibilidades românticas. Vênus passará as próximas semanas em sua quinta casa de paixão e amor antes de passar para Capricórnio. Então você tem a luz verde cósmica para colocar seus desejos na frente e no centro. A lua estará saindo de sua aventureira nona casa de culturas estrangeiras e ampliando horizontes. Então será impossível se esconder em um dia como este. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.